A questão 79 fala assim, representado em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, o gráfico de uma função quadrática y igual a f de x é uma parábola que intersecta o eixo das abscissas no ponto A, 1 e 0, e tem como coordenadas de seu vértice o ponto V, 3 e menos 4. A parábola intersecta o eixo das ordenadas no ponto de coordenadas. Isso é muito interessante, pessoas, nem precisa desenhar. Eu vou mostrar sem desenhar e depois eu mostro o desenho para vocês, está legal? A gente tem várias equações de parábola. A mais comum, que a maioria das pessoas lembra, é essa aqui. y igual a ax ao quadrado mais bx e mais c, beleza? Mas tem uma outra interessante, que é essa aqui. y igual a a que multiplica x menos r1 vezes x menos r2. a maioria das pessoas lembra essa. algumas pessoas lembram essa, mas eu não vou usar nenhuma das duas. Eu vou usar uma que a minoria das pessoas lembra, que é essa aqui. y menos y do vértice é igual a a que multiplica x menos x do vértice ao quadrado. Essas três equações servem para você, essas três fórmulas servem para você achar a equação de uma função quadrática. cada uma é mais útil em uma situação diferente. A última é mais útil quando ele fornece o vértice. E ele forneceu o vértice aqui. Olha como é que eu aplico essa última equação nesse exercício. Eu pego isso aqui e no lugar do y do vértice e no lugar do x do vértice eu vou colocar as coordenadas do vértice. Então, no lugar do x do vértice eu vou colocar o número 3 e no lugar do y do vértice eu vou colocar menos 4. Só que ele vai juntar com esse menos da fórmula e vai virar mais 4. E aí, já deu quase a equação pronta. Eu só preciso descobrir esse A. E para descobrir esse A é só eu substituir o y e o x pelas coordenadas de qualquer outro ponto da parábola. Você substitui o vértice e vai dar 0 igual a 0. Mas se você substituir esse daqui, por exemplo, você vai conseguir descobrir o A. Então, eu posso vir aqui pego essa equação de novo no lugar do y e do x eu coloco as coordenadas daquele ponto A que são y₀ e x menos 1. Aí eu faço 1 menos 3 que dá menos 2 ao quadrado que dá 4. 4A desse lado igual a 4 do outro. Dividiu. A gente conclui que o A é igual a 1. substituindo de volta aqui a gente conclui que essa equação chamada de equação canônica da parábola é y mais 4 igual a 1 que eu não preciso escrever, né? Se o A é 1 vezes x menos 3 ao quadrado. Essa é a função da parábola. Ele quer saber onde ela intersecta o eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas é o eixo y. E uma coisa interessante sobre o eixo y é que todos os pontos têm x igual a zero. É zero e c. Então, se eu vier aqui no lugar do x e colocar zero no lugar do y colocar c eu descubro c. Coloco c aqui e coloco zero aqui. Zero menos 3 dá menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 4 dá 5. Então, c é igual a 5 e, portanto, o ponto que ele está procurando é 0 e 5 que torna a verdadeira alternativa A. De amor. Da hora, né? Então, essa função, essa fórmula é particularmente útil quando ele fornece informações sobre o vértice. Vocês querem ver o desenho rapidão? Vou jogar isso daqui para lá. Desenhando. A gente tem o vértice no 3 e menos 4. Deixa eu fazer mais para cá. assim. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Mais ou menos aqui. Então, aqui está o vértice. O ponto A está no 1 e 0 que é esse. Então, essa parábola é mais ou menos assim, né? Está legal? E ela corta o eixo Y aqui no 0 e 5. Está bom? E é isso. Essa é a questão 79. E é isso. E aí E aí E aí